A gente pode tirar um pouco as crianças da rua, então esse que é o nosso intuito, afinal de contas tirar as crianças da rua e poder apresentar esse samba tão pleno, tão rico, tão bem feito, porque eu acho que infelizmente hoje em dia o samba ele não pode ser esquecido perto das coisas que tem, então essa nova geração vindo para agregar é só coisa boa, então muito obrigada por vocês estarem aí e eu espero que cada vez mais a gente possa levar a Mangueira, a Portela em todos os estados aqui do Brasil Com certeza, então é isso como eu sempre digo gente, a cultura do samba ela não tem fronteira então o importante é o respeito aos pavilhões, aos estandartes e é isso que o recado dado da primeira dama do consulado da Portela se assim posso chamar, certo? E é isso gente, assim como também de vai vai, nenê, camisa, império enfim, todos os pavilhões estandartes que rompam-se as fronteiras da comunidade e levam a cultura do samba, certo? Para Brasil afora, afinal de contas o samba é uma das paixões nacional, né? A criançada chegando, tem o bebê e o garoto, olha, garoto e garota um time forte, não vale nem poucos não Nós estamos com 20 mais ou menos, mas o projeto atende de 40, 50 crianças então quando a gente vai para algum evento é aquela briga para saber quem vem, né? Porque a nossa intenção era trazer todo mundo, mas a gente entende que essa locomoção deles é grande mas é bem legal, é um projeto bem incrível, que todo mundo poderia ter Eu acho máximo, vocês devem ouvir muito Mas tia, por que eu não vou? É, na verdade, quando o Vinícius fala de algum evento, todos eles levantam a mão enlouquecidos e as mães também, porque em casa elas precisam se organizar para trazer as crianças ou permitir essa saída Então selecionar é com dor no coração, essa é a nossa parte complicada Imagina, imagina, e para quem não sabe, estiver nos acompanhando fora aqui em especial, para quem estiver fora de São Paulo Paraisópolis é uma das maiores... é Paraisópolis, né? Porque eu sempre... a confusão entre Paraisópolis e Heliópolis, entende? Paraisópolis é uma das grandes favelas aqui da região de São Paulo e que, por sinal, teve um fato... uma... 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 Uma tragédia... Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Já que vocês têm um projeto lá dentro que, com uma cultura também, que assim como o samba, hoje já foi perseguido hoje eu considero uma grande perseguição, certo? Porque podemos falar, sim, da cultura, seja lá o nome que quer não dar, pancadão, isso que... Mas a gente tem que lembrar que nós temos que conscientizar, certo? E orientar, e não discriminar, e abandonar, certo? E é o que a gente vê com essa cultura O problema está na letra das músicas, está na forma... É só conversar e dar educação A educação, ela transforma Exatamente, Paraisópolis é uma comunidade gigantesca, assim Se você entra lá, você fala, nossa, é uma outra cidade próxima a São Paulo Mas é muito grande Então é como você falou, a educação, ela está acima de tudo Então, enquanto a gente estiver contra tudo isso Talvez a gente vai sempre ter esses fatos hediondos que acontecem Porque, infelizmente, o que aconteceu lá poderia ter sido em qualquer outro lugar E eu sinto dizer que talvez a repercussão poderia ter sido até melhor do que foi Foram famílias que foram destruídas Porque isso nada vai trazer a criança de volta ou a pessoa que estava lá Então eu acredito que a gente precisa, sim, divulgar o trabalho Porque quanto mais a gente divulgar, a gente consegue trazer parceiros E consegue dar o olhar que a gente tem Que é o olhar de tirar mesmo a criança da rua De mostrar uma cultura rica Porque, como você falou, tanto pancada A pessoa tem jeito de gostar do que ela gostar Não interessa do que ela gosta Se tem um problema de horário, tudo bem, vamos conversar Mas não dessa forma, né Infelizmente, a gente vive num Brasil assim hoje Mas a gente está aqui como resistência Então a gente acredita que a educação e a musicalidade vai transformar uma criança Com certeza, parabéns pelos projetos de vocês Parabéns pelo serviço prestado, certo? Que isso, sim, são serviços de utilidade pública, gente Porque quando você dá esperança a uma criança, certo? Você está dando uma solução, certo? E uma visão de melhora para uma família, certo? Porque é uma mãe que consegue dormir tranquila em casa É um pai que consegue ver naquela criança, certo? A esperança de ele conseguir ser melhor do que ele está sendo E é como a gente sempre fala A educação é transformadora Agora, uma outra curiosidade que não cala Qual que é o trabalho? A gente já viu que vocês têm bateria até Mas qual que vai ser o trabalho aqui em São Paulo Do contra de alguma coisa? Que eu sei que a gente fica dividido nessa coisa Monte aérea, Dutra, essa coisa O bailem Mas e aí, como que está para o carnaval? A criançada vai participar? Existe algum bloco? Como que funciona? Então, na verdade, a construção de um bloco É como você diz É tudo uma construção Por enquanto, a gente está fazendo algumas participações Então, eu peço para vocês acompanharem no site Consulado da Portela SP.com.br Sábado que vem, nós estaremos na Biblioteca do Vila Lobos Com o lançamento do livro Vamos Falar de Portela Que é um livro que o presidente do consulado e mais um amigão Escreveram para a gente poder distribuir nas comunidades E nas escolas estaduais Para explicar um pouquinho da história da Portela para essas crianças A distribuição do livro é gratuitamente Que nós tivemos vários parceiros que ajudaram E aí, a geração Portela vai tocar em alguns blocos Aí ao longo do carnaval Mas efetivamente, ainda não temos nenhum evento fechado para eles Por enquanto, mas a gente ainda está em construção Nós estamos cavalgando ainda Mas, por enquanto, dá para encontrar com eles em alguns bloquinhos pela cidade Opa, será que não vai ter o momento para a gente fazer essa parceria Paixão Manguerense e Consulado da Portela no dia 15? É um dos bastidores que eu faço para vocês Essa nossa conversa, o que pode sair daí? Então, você estava comentando no livro Eu vim acompanhando Mas aí eu ia deixar para falar com o presidente Nada como a mulher do presidente para chamar ele para fazer parte desse bato de papo Por favor, tem como Autores do Vamos Falar da Portela Salve, Paulo Por favor Tudo tranquilo, Paulo? Tudo, graças a Deus Então, está ótimo Mas, por favor, venha você também Eu estava conversando com ela sobre a geração Portela Sobre o projeto do Consulado Mas, mulher, você sabe que é ansiosa A gente ia ficar nessa conversa E eu ia deixar para falar do livro contigo Certo? Aí eu falei Pô, está um lançamento, tá? Aí eu perguntei da programação da criançada Ela falou Não, eu vou ter que ir para lá Mas, então, juntos Que nossos amigos possam ver melhor E vamos falar desse livro Qual que é o projeto Como que é os seguidores Assim, amor Obrigado pela presença aí O evento vai ser maravilhoso É maravilhoso, né? Porque é uma intenção É maravilhoso E a gente tem um projeto Que é um livrinho Chamado Onde o monarco Em meio das crianças Vai contando ali a história Que é natural do monarco, né? E esse livrinho A proposta dele é Entregar gratuitamente Em todas as escolas Em todas as praças Onde tiver criança É... Mostrar um pouco da Portela Um pouco da história da Portela É um livrinho simples, né? Onde mostra alguns pontos Importantes aí Da nossa história Né? O porquê da água O porquê das cores, né? E aí a gente mostra Os personalizados Plantar uma semente Plantar uma semente Para a criança Entender o que é o samba Esse samba E entender também Que teve pessoas Anteriores a nós Que trabalhou tanto Para que o samba Hoje fosse realidade Para que a gente possa Fazer um samba na rua E... E... Pode juntar pessoal, né? Então teve um pessoal Que... Que colocou o peito na frente Para fazer isso acontecer E a Portela Como Mangueira Como Estácio Foi as percussoras As escolas, né? O pessoal ali Que tomou frente disso E foi fazer O samba mais feliz Que hoje a gente... Hoje a gente usufrui Desfruta do que eles fizeram Maravilha Eu gostaria que você desse Ela já mencionou Mas para que eles Anotem lá E façam parte Cheguem junto Dia, hora Que vai estar sendo feito Esse lançamento E como as pessoas Dica para os nossos seguidores Lá para que Eles adquiram o livro Isso Bom O livro vai ser lançado Sábado que vem Às 15 horas Lá no... Na Biblioteca Vila Lobos Fica no Parque Vila Lobos Né? E é uma biblioteca Super bacana Tal A gente vai ter um espaço Lá fora Onde o Geração Portela Vai também tocar lá Né? Porque tem tudo a ver Com criança É leitura É incentivo a leitura O livro ele é gratuito Nós não vamos vender Esse livro Vai ser distribuído Gratuitamente É... Ainda a gente não tem A forma de distribuir Para público externo Né? Então com certeza A gente vai colocar No nosso e-commerce Né? Eu posso mencionar O e-commerce aqui Só com certeza Por favor É www.lojadoconsulado.com.br Lá a gente vai colocar A disposição desse livro Só cobrando frete Acho que de correr Alguma coisa que deve ter Para enviar Mas o livro é Interamente gratuito Interamente gratuito Para todo o Brasil Quem quiser adquirir A gente deve lançar Depois desse lançamento Físico ali Né? Presencial A gente lança ele Lá no site Para as pessoas Que quiserem adquirir Levar para os seus filhos Também os adultos Conhecer um pouco mais A portela E assim A ideia é totalmente gratuída O livro foi criado De forma gratuita Ninguém ganhou nada com isso É todo mundo Desde o da impressão A gente tem o pessoal Que escreveu Eu sou um dos autores Tem o pessoal Que fez a ilustração Todo mundo fez De forma gratuita Para incentivar a leitura E mostrar um pouco da portela Maravilha Lindo o trabalho Vocês não podem deixar De acompanhar isso gente Porque é como eu costumo Dizer sempre O samba não tem fronteira Certo? E respeito aos pavilhões E aos estandares Seja portela Seja mangueira Vila Isabel Como nós sabemos Por aí E em especial Na nossa terra Do nosso chão Certo? Que são os quilombos urbanos Aqui de São Paulo Vai vai Ninê Camisa A Piruxi Nosso respeito A todo o povo do samba Paulo Família Família Toledo Deixe aberto Aqui o convite E depois eu vou entrar Em contato com a Noeli Noeli Eu vou entrar em contato Contigo Para saber como está A gente vai ver vocês No dia 15 Que nós temos O bloco Paixão Manguerense Que dia 15 Vai estar saindo aqui No Capapé Aí eu vou ligar Para a Noeli Que eu adorei Esse projeto E vou ficar Para acompanhar vocês Tá legal Olha Nós que agradecemos Gente Tchau Tchau Até mais Alô Alô Agora nós vamos voltar A falar com o presidente Que o presidente Vai ter mais algum toque Para dar para a gente Vamos voltar aqui Nesse bate-papo Eu vi que ele trouxe As muletas E eu vi que você Tinha um bate-papo Interessante Drica Conta aí O lance dos bastidores O que que aconteceu Enquanto eu falava Com o povo ali Da família Consoladora da Fortela Eu vi que aqui Estava rolando Ação dos bastidores Exatamente Vai lá Vai lá Eu estava aqui Acompanhando A entrega Que ele fez Das muletas Que está precisando Está acamada E vieram retirar E ele disse Que isso daqui É assim Aqui pelo bairro Esse procedimento Sempre acontece O pessoal Quando precisa Vem e procura Aqui pelo bloco Do Chiquinho Que faz as doações Não é isso presidente? Exatamente Nós dispomos Desse material cirúrgico Exatamente O movimento Que acontece aqui Na comunidade Do Jardim Maringá Bar do Chiquinho Tem o curso social E eu queria dizer Como disse Chico Xavier Fora da caridade Não há salvação Então nós praticamos A caridade Com amor e carinho E é isso aí Maravilha E a gente fica até emocionado Com esse teatro Que acontece aqui Maravilhoso Um projeto muito legal A gente já tinha vindo Da outra vez Tinha colocado aqui Para o pessoal conhecer O projeto Do bloco do Chiquinho O projeto que é feito Pelo pessoal do bairro E agora eu não sabia Desse do futebol Sem fôlego Sem fôlego Mas com muita vontade De ajudar Presta atenção Mas é um projeto Muito bacana mesmo E nesse caso aqui Com o rapaz aí Procurar Você pode falar um pouquinho O que houve Como é que aconteceu Com a pessoa Que está precisando Dar moleta Posso A pessoa operou o joelho E está acamada Consequentemente Precisa de um par de moletas E ao invés de comprar Ele vem aqui No bar do Chiquinho Que nós temos um estoque Um pequeno estoque De moletas De cadeira de rodas De maca E é só vir aqui e pegar No caso eu já o conheço Mas se vem um estranho Nós fazemos uma festinha E passando os meses Encarregamos alguém De resgatar também Porque muita gente esquece O que é normal E também é legal Porque quem vai buscar Também está prestando Um serviço para nós Olha Sem palavras Para falar Toda essa atividade O que é importante É um empréstimo Não é dado Empresta Se não devolve Tem alguém que vai E retira Isso é muito bacana Quer dizer Não vai faltar Para outra pessoa Que estiver precisando Isso é um toma lá Da cá Vai Legal Muito legal mesmo E a gente também mostrou Da outra vez Os instrumentos Que são feitos A material reciclável Também é um trabalho Muito interessante O trabalho de instrumentos Com material reciclável É de responsabilidade Do galo O nosso percussonista E uma pessoa maravilhosa Esse projeto Está em andamento Primeiro Na constituição Desses instrumentos Mas na ideia Temos aqui Uma oficina Onde as crianças Confeccionam o instrumento E depois aprendem a tocar Que aliás Ele é um professor De percussão Inigualável Porque o pouco Que ele tocou Eu não toco nada Agora sambar Até arrisco um pouco O pouco que ele tocou Eu tive vontade De aprender com ele também Maravilha E é isso Obrigada Por estar Nos informando De todo esse projeto De vocês Que isso sirva Para muitos Dentro de todos Mas muito obrigada Mais uma vez Pela participação Obrigada E sejam todos Bem-vindos Bem-vindos A nossa família A família Muito obrigado Obrigadão Não tem como estar aqui No bar do Chiquinho Certo E não falar Do cafofo da Kizumba Essa aliança Que o povo do Chiquinho Tem com o Tino E agora nós vamos Chamar o Tino Para trocar uma ideia Com a gente Chega mais Tino Olha lá E ele está É isso aí Ele não fala Que é um casamento Eu não falo Que é um casamento Perfeito gente Isso é o mundo do samba Muita gente fala Que o povo do samba Não é unido Que não tem união Essa coisa toda Certo Porque assim Pela segunda vez Já invadimos essa casa Aqui Nós da família Paixão Manguerense De fato Nos sentimos em casa Como já foi mencionado Com o Tino Com o Chiquinho Enfim Diversas vezes E vamos falar Um pouquinho agora Do cafofo da Kizumba É isso mesmo É isso aí Cafofo da Kizumba Bloco do Chiquinho Paixão Manguerense É carnaval É cultura E vamos aí Que a gente tem que manter Essa raiz Do nosso samba Da nossa negritude Raiz Que vem lá de trás Dos nossos antepassados A gente tem que levar Isso daí pra frente Através E tudo aquilo que a gente Vem fazendo Em pro Da cultura do samba E do carnaval De São Paulo Maravilha Maravilha Já avisamos Não sabem E vai estar saindo O cafofo da Kizumba Cafofo da Kizumba A princípio Tá agendado Pra dia 16 A partir das 14 horas Aqui na Vila Manchester Estamos trabalhando Ainda pra colocar Esse carnaval na rua Porque a gente sabe Todo mundo A dificuldade que a gente tem Mas se der tudo certo A gente vai estar lá Colocando muita machinha Muito samba E muita irreverência Nas ruas da Vila Carrão A dificuldade Pode estar dizendo Para os nossos seguidores Que nos acompanham E não tem noção Da dificuldade Que é colocar A folia pra vocês Estarem se divertindo Com a gente A cultura do Brasil Pra todos vocês Olha Eu estou acompanhando Tudo E estou com bastante Expectativa E torcida Pra que a grande maioria Desses blocos Que se inscreveram Pra que eles Estarem na rua Porque esse ano Realmente é uma dificuldade Muito grande Por que essa dificuldade? Porque nós dependemos Exclusivamente Da boa vontade Onde nós temos A nossa sede Porque Nem queremos dinheiro De governo Não queremos dinheiro De prefeitura O que nós queremos É que as empresas Apoiem assim como Apoiam os megablocos Então o que acontece Hoje no carnaval de São Paulo Vou ser muito Direto Os grandes artistas Aqueles que tem nome Eles vêm aqui pra São Paulo Eles colocam O bloco na rua Com o nome Que eles têm E pegam o dinheiro Dos patrocinadores Colocam no bolso E vão embora Nós que fazemos O trabalho social Como o Theo falou aqui Se vocês observarem Aqui do lado Nós estamos cercados De cadeira de roda Cadeira de banho Nós vamos cesta básica Nós fazemos campanhas De doação de sangue Nós estamos juntos Com a comunidade E nós não temos Apoio nenhum Se por acaso O Mercadinho da Esquina Num determinado ano Não conseguir dar uma ajuda A gente não tem como Colocar o carnaval na rua Na rua Porque um bloco pequeno Por exemplo Bloco do Chiquinho Pra colocar o carnaval na rua Não é menos de 6 mil reais Pra colocar um dia Se a gente juntar Todas as despesas Eu pretendia Esse ano Colocar duas vezes Não vou conseguir Estou tentando Uma só O custo do meu bloco Pra 200 pessoas Não é menos de 5 mil reais E esse ano Infelizmente A nossa união dos blocos Não conseguiu Nós trabalhamos muito Pra conseguir patrocinadores Não conseguimos Então está cada brote Muito grande As pessoas que conquistaram O nome Que tem lá A sua fama Tudo bem Eles conquistaram isso Mas As grandes empresas Poderiam dar uma olhadinha Porque os grandes consumidores Dessas marcas Que apoiam o carnaval Estão na periferia E eles não apoiam O carnaval na periferia Apoiam só os mega blocos Que passam lá no centro Os artistas vêm Colocam o dinheiro no bolso Vão embora E quem faz o carnaval De verdade Que somos nós Da periferia Nós Que temos os pequenos blocos Nós que estamos O ano todo batalhando A gente não consegue nada E por isso Toda essa dificuldade É isso aí Pra vocês entenderem Recado dado Né gente Acho que deu pra entender bem A dificuldade No Verba do governo Não é nada disso Gente A gente só quer ter A tranquilidade De colocar com segurança O nosso trabalho na rua Certo O nosso bloco Melhor dizendo Na rua E ser respeitado É somente isso Porque no dia a dia A gente já está Com a comunidade No dia a dia A gente está trabalhando aqui E de repente A gente se sente Com o trator Passando por cima Da gente E colocar E colocar O social deles Por favor Negro Mostra ali As cadeiras de rodas A sexta barra Que a festa Hoje está pedindo Quem vier Encostar E participar Com a gente Porque eu já estou por aqui Um quilo de alimento Traga a família E venha participar Dessa brincadeira E olha quem Acaba de chegar Mostra aquele ônibus Ali A garotada Da consulada Da portela É um projeto Que o consulado Da portela Tem aqui Certo E me fala Um pouquinho Dessa criança Que coisa linda É essa Então Esse projeto De ensinar O samba As crianças Foi um trabalho Que a portela Faz com muita Solidade O consulado Aqui na cidade De São Paulo E eles estão aqui Prestigeando O nosso evento E eu queria aproveitar E lembrar Que nosso trabalho Social Não é só socorro De alimentos Para a comunidade É também Um empréstimo De aparelhos cirúrgicos Como cadeira de rodas Maca Esse trabalho É feito com muita seriedade Emprestamos Esses equipamentos Montamos cesta básica Fazemos visita A doentes Entre outras coisas Além do principal Que é o entretenimento Temos aqui O samba de roda Na sexta-feira Temos também A seresta Aos domingos Ao meio-dia E além do nosso carnaval Que se avizinha É isso aí E como ele mencionou E vocês podem ver O samba lá dentro Não para E o povo está encostando Já está ficando difícil Encostar o carro por aqui Certo Teo, muito obrigado Pela participação Nós vamos continuar Talvez depois A gente bate mais um pouquinho Um papo aí contigo Que daqui a pouco Nós vamos estar falando Com o Robertinho Com o pessoal do Consolar Sim, eu só queria agradecer A presença de vocês E saber que aqui É tudo família Então sejam sempre bem-vindos Muito obrigado Salve Teo Nós que agradecemos Tamo junto E um belo carnaval Para nós Ah, é importante A gente sempre gosta De frisar Dia, horário, local Que vai estar saindo O bloco Para quem estiver Nos acompanhando Vire também Nessa bagunça gostosa No sábado Dia 29 de fevereiro A concentração É aqui no Bar do Chiquinho Vamos começar A se concentrar Às 11 da manhã Com muito samba Muita brincadeira Ambiente familiar Vamos inspirar Pela região Aqui do bairro Com o trato Inclusive Dos nossos comerciantes Da região Que muitos têm colaborado Prestigeando a comunidade E invadindo a rua Com música e dança Esse é o nosso objetivo Viva o carnaval Maravilha Teo Muito obrigado Meu querido Tamo junto Muito obrigado E olha Estou acompanhando Ali gente Como foi mencionado Aqui está chegando Os alimentos Certo Que as pessoas O quilo de alimento Não perecível Certo Exceto sal e açúcar Como geralmente é pedido Nos trabalhos Que fazem Coleta de alimentos E prestar muita atenção Gente Nos produtos vencidos Certo Que infelizmente Ocorre bastante Então olhar a data de validade Que às vezes até o prazo É o tempo de fazer a entrega As instituições Ou as famílias Certo Acaba dispensando Alguns produtos Por ter alimentos vencidos Certo Agora nós vamos ali Do outro lado Ou melhor Vamos esperar os meninos chegarem Que como vocês podem ver Os garotos já chegaram Da geração Portela Certo E nós vamos Os convidados Estão chegando E o povo da Portela Já está montando Todo um esquema Enquanto isso Nós vamos falando Com a primeira Adão Que ela estava Super ansiosa Ela estava Super ansiosa Com a chegada Dos garotos E eles já chegaram Aí Agora Tudo bem contigo? Tudo bem Tudo tranquilo Imagina Nós que agradecemos O convite do Chiquinho Para essa linda festa E poder estar aí com vocês Fazendo parte Dessa folia gostosa Ainda mais Quando se tem criança Idosa A gente sabe Que é uma morante familiar E assim Tudo fica mais gostoso Por favor Se apresente Fala desse projeto Depois nós vamos Chamar o presidente Mas você como primeira Dama Tenho certeza Que uma voz feminina Dá até um toque especial Na questão Obrigada Apresente o consulado Da Portela Qual o trabalho O projeto O que Quem está em casa Ou assim Acompanhando a gente Espere E dá tempo De estar correndo Para participar Dessa apresentação Ainda hoje Muito legal Muito obrigada Pela oportunidade O consulado Da Portela Foi inaugurado Aqui em São Paulo Como um projeto pioneiro E o intuito do consulado É trazer toda Essa riqueza cultural Que a velha guarda Possui Então nós Como bons apreciadores Do samba A gente achava Meio desonesto Deixar essa história Adormecida lá Então a gente resolveu Resgatar essa cultura Tão plena Para trazer aqui Para São Paulo Dentro do consulado A gente tem alguns projetos Entre eles A gente tem esse Projeto maravilhoso Do Geração Portela Que com parceria Com o professor Vinícius Trouxe 40 crianças De Paraisópolis E o intuito É que eles aprendam Cada vez mais Samba raiz História de cada componente Da velha guarda da Portela E hoje A gente pode tirar um pouco As crianças da rua Então esse que é o nosso intuito Afinal de contas Tirar as crianças da rua E poder apresentar Esse samba tão pleno Tão rico Tão bem feito Porque eu acho que Infelizmente hoje em dia O samba Ele não pode ser esquecido Perto das coisas que tem Então essa nova geração Vindo para agregar É só coisa boa Então muito obrigado Por vocês estarem aí Eu espero que Cada vez mais A gente possa levar Mangueira Portela Em todos os estados Aqui do Brasil Com certeza Então é isso Como eu sempre digo Gente A cultura do samba Ela não tem fronteira Então o importante É o respeito Aos pavilhões Aos estandartes E é esse que o recado Dado Da primeira dama Do consulado Da Portela Se assim posso chamar Certo? E é isso gente Assim como também De vai vai Nenê Camisa Império Enfim Todos os pavilhões Estandartes Que rompam-se as fronteiras Da comunidade E leve a cultura Do samba Certo? Para Brasil afora Afinal de contas O samba é uma das paixões Nacional A criançada chegando Sejam bem-vindos Garotos Olha Garotos e garotas Um time forte Não foram em poucos não Na verdade Nós estamos com 20 Mais ou menos Mas o projeto Atende de 40 A 50 crianças Então quando a gente Vai para algum evento É aquela briga Para saber quem vem Porque a nossa intenção Era trazer todo mundo Mas a gente entende Que essa locomoção Deles é grande Mas é bem legal É um projeto bem incrível Que todo mundo poderia ter Eu acho massa Que você deve ouvir muito Mas tia Por que eu não vou? É Na verdade Quando o Vinicius Fala de algum evento Todos eles levantam a mão Enlouquecidos E as mães também Porque em casa Elas precisam se organizar Para trazer as crianças Ou permitir essa saída Então selecionar É com dor no coração Essa é a nossa parte complicada Imagina, imagina E para quem não sabe Estiver nos acompanhando Fora aqui Em especial Para quem estiver fora de São Paulo Paraisópolis É uma das maiores É Paraisópolis, né? Porque eu sempre Há confusão entre Paraisópolis E Heliópolis Entende? Paraisópolis é uma das grandes Favelas aqui da região de São Paulo E que por sinal Teve um fato Uma 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 Você poderia falar um pouquinho Sobre isso Já que vocês têm um projeto Lá dentro Que Com uma cultura também Que assim como o samba Já foi perseguido Hoje eu considero uma grande perseguição Certo? Porque podemos falar sim Da cultura Seja lá o nome que quer não dar Pancadão Isso e aquilo Mas a gente tem que lembrar Que nós temos que conscientizar Certo? E orientar E não discriminar E abandonar Certo? E é o que a gente vê com essa cultura O problema está na letra das músicas Está na forma É só conversar e dar educação A educação ela transforma Exatamente Paraisópolis é uma comunidade gigantesca Se você entra lá Você fala Nossa É uma outra cidade Próxima a São Paulo Mas é muito grande Então é como você falou A educação Ela está acima de tudo Então Enquanto a gente Se a gente estiver contra tudo isso Talvez a gente vai sempre ter Esses fatos hediondos Que acontecem Porque infelizmente O que aconteceu lá Poderia ter sido em qualquer outro lugar E eu sinto dizer Que talvez a repercussão Poderia ter sido Até melhor do que foi Foram famílias que foram destruídas Porque isso nada Nada vai trazer a criança de volta Ou a pessoa que estava lá Então eu acredito que A gente precisa sim Divulgar o trabalho Porque quanto mais a gente divulgar A gente consegue trazer parceiros E consegue dar o olhar Que a gente tem Que é o olhar de tirar mesmo A criança da rua De mostrar uma cultura rica Porque como você falou Tanto pancada A pessoa tem jeito De gostar do que ela gostar Não interessa do que ela gosta Se tem um problema de horário Tudo bem Vamos conversar Mas não dessa forma Infelizmente a gente vive Num Brasil assim hoje Mas a gente está aqui Como resistência Então a gente acredita Que a educação E a musicalidade Vai transformar uma criança Com certeza Parabéns Parabéns pelos projetos de vocês Parabéns pelo serviço prestado Certo Que isso sim É um serviço de utilidade pública Gente Porque quando você dá esperança A uma criança Certo Você está dando Uma solução Certo E uma visão de melhora Para uma família Certo Porque é uma mãe Que consegue dormir tranquila Em casa É um pai Que consegue Ver naquela criança Certo A esperança De ele conseguir ser melhor Do que ele está sendo E é como a gente sempre fala A educação é transformadora Agora uma outra curiosidade Que não cala Qual que é o trabalho Qual que vai Que a gente já viu Que vocês têm a bateria Até Mas qual que vai ser o trabalho Com Aqui em São Paulo Do consulado Alguma coisa Que eu sei que vocês Não A gente fica dividido Nessa coisa Ponte aérea Dutra Essa coisa Mas e aí Como que está Para o carnaval Certo A criançada vai participar Existe algum bloco Como que funciona Então Na verdade A construção de um bloco É como você diz É tudo uma construção Por enquanto A gente está fazendo Algumas participações Então eu peço Para vocês acompanharem No site Consulado Da Portela SP Sábado que vem Nós estaremos Na biblioteca Do Vila Lobos Com o lançamento Do livro Vamos falar De Portela Que é um livro Que o presidente Do consulado E mais um amigão Escreveram para a gente Poder distribuir Nas comunidades E nas escolas estaduais Para explicar um pouquinho Da história da Portela Para essas crianças A distribuição do livro É gratuitamente Que nós tivemos Vários parceiros Que ajudaram E aí O Geração Portela Vai tocar em alguns blocos Ao longo do carnaval Mas efetivamente Ainda não temos Nenhum evento Fechado para eles Por enquanto Mas a gente ainda está Em construção Nós estamos cavalcando ainda Mas por enquanto Dá para encontrar com eles Em alguns bloquinhos Pela cidade Opa Será que não vai ter Um momento Para a gente fazer Essa parceria Paixão Manguerense Com o celular Da Portela No dia 15 Nos bastidores Eu passo para vocês Essa nossa conversa O que pode sair daí Então Você estava comentando Do livro Eu vim acompanhando Mas aí eu ia deixar Para falar com o presidente Nada como A mulher do presidente Para chamar ele Para fazer parte Desse bafo de papo Por favor Tem como Paulo Toledo Autores Do Vamos Falar Da Portela Salve Paulo Por favor Tudo tranquilo Graças a Deus Então está ótimo Mas por favor Venha você também Eu estava conversando com ela Sobre geração Portela Sobre o projeto do consulado Mas mulher Você sabe que é ansiosa A gente ia ficar Nessa conversa E eu ia deixar Para falar do livro Contigo Certo Aí eu falei Pô Está um lançamento Aí eu perguntei Da programação Da criançada Ela falou Não Eu vou ter que ir para lá Mas então Junte-se a nós Que nossos amigos Façam ver melhor E vamos falar Desse livro Qual que é o projeto Como que está Os seguidores Assim amor Obrigado Pela presença aí O evento Vai ser maravilhoso Não tenho dúvida disso Onde tem samba de verdade O samba é maravilhoso E a gente tem um projeto Que é o livrinho Chamado Vamos Onde O monarco Em meio das crianças Vai contando ali a história Que é natural do monarco E esse livrinho A proposta dele É Entregar gratuitamente Em todas as escolas Em todas as praças Onde tiver criança Mostrar um pouco Da Portela Um pouco da história Da Portela É um livrinho simples Onde mostra Alguns pontos Importantes Da nossa história O porquê da água O porquê das cores E aí a gente mostra Os personagens Plantar uma semente Plantar uma semente Para a criança Entender o que é o samba Esse samba E entender também Que teve pessoas Anteriores a nós Que trabalhou tanto Para que o samba Hoje fosse realidade Para que a gente possa Fazer um samba na rua E pode juntar pessoal Então teve um pessoal Que colocou o peito Na frente Para fazer isso acontecer E a Portela Como Mangueira Como Estácio Foi as percussoras As escolas O pessoal ali Que tomou frente Disse Foi fazer O samba mais feliz Que hoje a gente Hoje a gente usufrui Desfruta do que eles fizeram Maravilha Eu gostaria que você desse Ela já mencionou Mas para que eles Anotem lá E façam parte Cheguem junto Dia Hora Que vai estar sendo feito Esse lançamento E como as pessoas Dica para os nossos seguidores Para que eles adquiram o livro Isso Bom O livro vai ser lançado Sábado que vem Às 15 horas Lá na biblioteca Vila Lobos Fica no parque Vila Lobos E é uma biblioteca Super bacana A gente vai ter um espaço Lá fora Onde o Geração Portela Vai também tocar lá Porque tem tudo a ver Com criança É leitura É incentivo a leitura O livro ele é gratuito Nós não vamos vender Esse livro Vai ser distribuído Gratuitamente Ainda a gente não tem Ainda a forma De distribuir Para público externo Então com certeza A gente vai colocar No nosso e-commerce Eu posso mencionar O e-commerce aqui Com certeza Por favor É www.lojadoconsulado.com.br Lá a gente vai colocar À disposição Esse livro Só cobrando frete Acho que de correia Alguma coisa que deve ter Para enviar Mas o livro É inteiramente gratuito Inteiramente gratuito Para todo o Brasil Quem quiser adquirir A gente deve lançar Depois desse lançamento Físico ali Presencial A gente lança ele Lá no site Para as pessoas Que quiserem adquirir Levar para os seus filhos Também os adultos Conhecerem um pouco Mais a Portela E assim A ideia é totalmente Gratuída O livro foi criado De forma gratuita Ninguém ganhou nada Com isso É todo mundo Desde o da impressão A gente tem o pessoal Que escreveu Eu sou um dos autores Tem o pessoal Que fez a ilustração Todo mundo fez De forma gratuita Para incentivar a leitura E mostrar um pouco Da Portela Maravilha Lindo trabalho Vocês não podem Deixar de acompanhar Isso gente Porque é como Eu costumo dizer sempre O samba não tem fronteira Certo E respeito aos pavilhões E aos estandartes Seja Portela Seja Mangueira Vila Isabel Como nós já vimos Por aí E em especial Da nossa terra Do nosso chão Certo Que são os quilombos urbanos Aqui de São Paulo Vai vai Nenê Camisa Peruche Nosso respeito A todo o povo do samba Paulo Família É melhor vocês Deixa aberto aqui O convite E depois eu vou entrar Em contato com a Noeli Noeli Eu vou entrar em contato Contigo Para saber como está A agenda de vocês No dia 15 Que nós temos O Pachão Banguerense Que dia 15 Vai estar saindo aqui No Tato a Pé Aí eu vou ligar Para a Noeli Que eu adorei Esse projeto E vou ficar Para acompanhar vocês Tá legal? Olha Nós que agradecemos Gente Tchau, tchau Até mais Agora nós vamos voltar A falar com o presidente Que o presidente Vai ter mais algum toque Para dar para a gente Vamos voltar aqui Nesse bate-papo Fazer Eu vi que ele trouxe As muletas E eu vi que vocês Estão no bate-papo Interessante Drica, conta aí O lance dos bastidores O que que aconteceu Enquanto eu falava Com o povo ali Da família Consolada da Fortela Eu vi que aqui Estava rolando Os bastidores Exatamente Vai lá, vai lá Eu estava aqui acompanhando A entrega que ele fez Das muletas Que está precisando Está acamada E vieram retirar E ele disse Que isso daqui É assim Aqui pelo bairro Esse procedimento Sempre acontece O pessoal Quando precisa Vem e procura Aqui pelo bloco Do Chiquinho Que faz as doações Não é isso, presidente? Exatamente Nós dispomos Desse material silúrgico Exatamente Qualquer movimento Que acontece aqui Na comunidade Do Jardim Maringá Bairro do Chiquinho Tem o cunho social E eu queria dizer Como disse Chico Xavier Fora da caridade Não há salvação Então nós praticamos A caridade Com amor e carinho E é isso aí Maravilha E a gente fica até emocionado Com esse ato Que acontece aqui Maravilhoso É um projeto muito legal A gente já tinha vindo Da outra vez Tinha colocado aqui Para o pessoal conhecer O projeto do bloco Do Chiquinho O projeto que é feito Pelo pessoal do bairro E agora eu não sabia Desse do futebol Sem fôlego Sem fôlego Mas com muita vontade De ajudar Presta atenção Mas é um projeto Muito bacana mesmo E nesse caso aqui Que o rapaz veio procurar Você pode falar um pouquinho O que houve Como é que aconteceu Com a pessoa Que está precisando Dar a muleta Posso A pessoa operou o joelho E está acamada Consequentemente Precisa de um par de muletas E ao invés de comprar Ele vem aqui No bar de Chiquinho Que nós temos um estoque Um pequeno estoque De muletas De cadeira de rodas De maca E é só vir aqui E pegar No caso Eu já o conheço Mas se vem Um estranho Nós fazemos uma fichinha E passando os meses Encarregamos alguém De resgatar também Porque muita gente esquece O que é normal E também é legal Porque quem vai buscar Também está prestando Um serviço para nós Olha Sem palavras Para falar Toda essa atividade É um empréstimo Não é dado Empresta Se não devolve Tem alguém que vai E retira Isso é muito bacana Quer dizer Não vai faltar Para outra pessoa Que estiver precisando Isso é um Toma lá da cá Vai Legal Muito legal mesmo E a gente também mostrou Da outra vez Os instrumentos Que são feitos A material reciclável Também é um trabalho Muito interessante O trabalho de instrumentos Com material reciclável É de responsabilidade Do galo O nosso percursionista E uma pessoa maravilhosa Esse projeto Está em andamento Primeiro Na constituição Desses instrumentos Mas a ideia Temos aqui Uma oficina Onde as crianças Confeccionam o instrumento E depois aprendem a tocar Que aliás Ele é um professor De percursão Inigualável Mental Porque o pouco Que ele tocou Eu não toco nada Agora sambar Até arrisco um pouco E o pouco Que ele tocou Eu tive vontade De aprender com ele Também Maravilha E é isso Obrigada Por estar Nos informando De todo esse projeto De vocês Que isso sirva Para muitos Que é Dentro de todos Mas muito obrigada Mais uma vez Pela participação A gratidão é minha E sejam todos Bem-vindos Bem-vindos A nossa florinha Muito obrigado Obrigadão É ir para a gente Com certeza Gente Não tem como Estar aqui No bar do Chiquinho Certo E não falar Do cafofo Dessa aliança Que o povo do Chiquinho Tem com o Tino E agora nós vamos chamar O Tino Para trocar uma ideia Com a gente Chega mais Tino É isso aí Eu não falo Que é um casamento Eu não falo Que é um casamento Perfeito gente Isso é o mundo do samba Muita gente fala Que o povo do samba Não é unido Que não tem união Essa coisa toda Certo Porque assim Pela segunda vez Já invadimos essa casa Aqui Nós da família Paixão Manguerense De fato Nos sentimos em casa Como já foi mencionado Com o Téu Com o Chiquinho Enfim Diversas vezes E vamos falar um pouquinho Agora do cafofo Da Kizumba É isso mesmo Tino É isso aí Cafofo da Kizumba Bloco do Chiquinho Paixão Manguerense É carnaval É cultura E vamos aí Que a gente tem que manter Essa raiz Do nosso samba Da nossa negritude Raiz Que vem lá de trás Dos nossos antepassados A gente tem que levar Isso daí pra frente Através De tudo aquilo Que a gente vem fazendo Em prol Da cultura do samba E do carnaval de São Paulo Maravilha Maravilha Não sabem E vai estar saindo O cafofo da Kizumba Cafofo da Kizumba A princípio Tá agendado Pra dia 16 A partir das 14 horas Aqui na Vila Manchester Estamos trabalhando Ainda pra colocar Esse carnaval na rua Porque a gente sabe Todo mundo A dificuldade que a gente tem Mas se der tudo certo A gente vai estar lá Colocando muita marchinha Muito samba E muita irreverência Nas ruas da Vila A dificuldade pra colocar Pode estar dizendo É isso aí gente Sim Apaga a luz Mas vamos tocar e parar de passo Vamos cantar, vamos cantar Para a galera se animar Vamos cantar, vamos cantar Para a galera se animar As crianças quando cantam Começam a brilhar Com sorriso no rosto A leve sombra está A geração costela Dando o seu amor Morrando a fortela O mal e o mal e o mal e o mal O poder é filho Nunca desistir Ele sempre se viu O poder é filho Nunca desistir Ele sempre se viu Apaga a luz Apaga a luz A feita dela Quem está falando É a geração costela Apaga a luz Apaga a luz A feita dela Quem está falando É a geração costela Quem está falando É a geração costela Quem está falando E já chegou Já chegou Já chegou O que mandava Quem nos pode esperar Antiga É a geração costela E agora E agora E agora É a geração costela É a geração costela Mentira E já chegou Não tem Música 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 Só eu mesmo sei, eu que sempre fui leão, a quem só me quis o mal, eu vou ser feliz, o bem que eu fiz, ninguém faz confiança, em Deus a paz, na mão do médium vencerá. Então é isso gente, o samba mandando o seu recado, mandando a sua mensagem, através da arte, através do samba, com essa geração, como vocês podem ver, geração Portela, o futuro do nosso samba e das nossas crianças, nossos jovens. É isso aí, olha só que legal. Assim nós vamos encerrando o nosso programa Fala Paixão, desde já, a consciência em relação ao carnaval. Muito cuidado, moderação, porque o ano tem 365 dias, e vamos trabalhar para que a gente aguente os próximos anos, e assim nós vamos encerrando o nosso programa, certo? Deixando aquele toque especial, a semana que vem vamos ter uma programação especial, com os bastidores do nosso carnaval do dia 15. Aguardem, dia 8, nós vamos ter uma surpresa do que vai ser o nosso desfile para vocês. Fala Paixão, um beijo da família manguerense aqui em São Paulo para vocês, salve o meu povo do samba. Beijo, foi? Fala Paixão! Isso aí, esse foi o Caco Paixão aqui no programa Fala Paixão, esse programa que está bombando, e transmitido ao vivo, gente, sempre ao vivo para vocês, que esse é o nosso foco, nossa plataforma digital. Quero agradecer a todo mundo que assistiu a esse programa, e mais tarde tem mais um programa top aí com vocês, que vocês não podem perder, que é o programa Empodere-se com 3. É isso aí, esse programa que está fazendo um grande sucesso na nossa rádio, saca só aqui, que massa. Vou colocar aqui para vocês na tela, para vocês verem o logo dessas meninas que estão arrebentando, e estarão aqui hoje com a gente, ao vivo, às 19 horas, no nosso site, radiobomusicafm.com.br. Um beijão e até a próxima para vocês. Ah, lembrando, não esqueçam de clicar no nosso botão seguindo, hein, pessoal? Vamos seguir a nossa rádio aí, para você receber notificação quando estivermos ao vivo aqui na Rádio Boa Música FM, 24 horas sem parar para vocês. Um beijão e até a próxima. Quer fazer o download de um mapa que te leva de onde você está agora, independente de que você esteja, ao seu primeiro 6 em 7? O fato é o seguinte...